Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje da cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A cerimônia de posse reuniu autoridades dos três poderes, além de representantes da OAB e familiares. O presidente Michel Temer estava entre os principais convidados. Raimundo Carreiro tomou posse como presidente do TCU para o exercício de 2017. Ele é maranhense, advogado e servidor de carreira do Senado Federal. É ministro do TCU desde 2007. O Tribunal de Contas da União atua como órgão fiscalizador do dinheiro público. Os ministros do TCU têm a tarefa de julgar as contas de gestores públicos que administram bens, serviços e recursos. Em seu primeiro discurso de posse, Carreiro disse que a sociedade pede eficiência nas ações dos agentes públicos e que o TCU pode contribuir atuando em duas linhas, a prevenção e a correção. Na linha da prevenção, o TCU age de maneira orientadora, pedagógica e consultiva. Colabora, portanto, para que o agente público administre o dinheiro do contribuinte da melhor maneira. Já na linha corretiva, se dá mediante a fiscalização dos recursos públicos federais com o objetivo de coibir a malversação, a má aplicação do dinheiro do cidadão e, como consequência, contribui com o combate à fraude e à corrupção. Esse é um tema sempre sensível a toda a sociedade e que, nos últimos tempos, passou a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Ninguém tolera mais o mal da corrupção. Crime que assola e inviabiliza o crescimento e o desenvolvimento do país. Quem também falou foi o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Soares Bugarin. Ele reforçou que o TCU está ciente que a sociedade cobra da gestão pública a eficiência dos serviços públicos e a responsabilidade fiscal. O Brasil passa por um momento de grandes e legítimas reivindicações sociais e populares. A sociedade cobra com urgência uma atuação mais eficiente e legítima do Estado na prestação dos essenciais serviços públicos. Exige-se cada vez mais que o Estado se paute na sua ação pelo vasto conjunto de valores éticos e morais, constitucionalmente valorizados e protegidos. Revela-se inegável nesse plano a importância fundamental do controle externo e no plano federal desse Egrégio Tribunal de Contas da União, com a participação sempre atenta e ativa do Ministério Público de Contas como indutor do aprimoramento da administração pública. A ministra Ana Arraes falou em nome da Corte. Cabe ao presidente desta Corte zelar por seu engrandecimento, mediante a promoção da união de seus ministros, da harmonia dos relacionamentos, da busca do consenso e do respeito mútuo. É sua tarefa conduzi-la com a firmeza e argúcia necessárias ao enfrentamento das tormentas que inexoravelmente ermegirão. A proposta de reforma da Previdência já está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva vai trazer para a gente as informações sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Olha, Zé Luiz, houve um acordo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os deputados da oposição consentiram em não apresentar mais requerimentos que acabam atrasando a análise e votação da admissibilidade da proposta. Em contrapartida, os deputados dos partidos da base aliada do governo aqui na Câmara dos Deputados concordaram em instalar a comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência Social apenas em fevereiro do ano que vem, depois da eleição do novo presidente da Câmara marcada para 1º de fevereiro. Caso isso, obviamente, vai ocorrer se a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que altera as regras da Previdência Social for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Para isso, são necessários 34 votos, maioria simples, dos 66 integrantes que fazem parte da CCJ na Câmara. Neste momento, o relator da proposta na CCJ, o deputado Alceu Moreira, está lendo o seu parecer, está lendo o seu relatório e nele, Alceu Moreira diz que a proposta, ela obedece os artigos constitucionais, os princípios da Constituição e em nenhum momento fere esses artigos, ou seja, a proposta não é inconstitucional. Vamos ter de acompanhar para ver como é que vai ser a análise da CCJ. A reforma da Previdência Social, entre outros pontos, estabeleceu idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres de 65 anos e um tempo mínimo de contribuição para se aposentar de 25 anos. E nesta quarta-feira, o relatório final do orçamento do ano que vem foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento. É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na Comissão Mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Esta é a previsão oficial de inflação para o país em 2017. Pelo relatório final aprovado na Comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880, para R$ 945,00. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar R$ 3,5 trilhões. Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são respectivamente de 15% e 18% das receitas. A votação ainda precisa ser encerrada na Comissão Mista de Orçamento. Faltam 263 destaques para serem analisados e votados. Esses destaques são emendas apresentadas pelos parlamentares para redirecionar recursos dentro do orçamento. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional, prevista para esta quinta-feira. Caso aprovado, segue para sanção presidencial. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho